Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que façam-nos para gostar de tudo bem com vós outros já sabe ser feliz e bem venido aqui ao canal e hoje vamos comprar um DAT me há gostado muito um DAT que é um serviço especial e por isso quero comprar um DAT se estás jogando o mapa de Iberia e queres comprar um DAT o talher de DAT se vai encontrar em Burgos quando queiras comprar um DAT tu vais encontrar o talher em Burgos Volvo está em Zaragoza Mano está em Baladolid Baladolid Madrid ai que lá vai a Mercedes aqui com um DAT quero estar aqui o meu boate aqui vamos entrar então no talher de DAF vamos ver que caminhões teremos disponíveis estamos jogando já a nova versão 1.42 este é o novo que eu quero comprar está muito, 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 muito bonito outro modelo, o modelo mais antigo XF-105 foi um dos primeiros caminhões que conduzi o modelo mais antigo deixa-me ver se tem aqui o modelo que eu há conduzi tem muitos modelos novos esta é a última atualização eu conduzi esta XF-105 4105 as noites e agora vamos aqui a 2021 estamos na concessionária de Burgos vamos West vamos ajustar cabina alta só temos esta R 530 cavalhos Não está mal. A carra 16 velocidades, que podemos carregar um pouco mais. Vamos com esta carra. Cabine inglesa e cabine europeia. Bem, os skims que podemos poner. Temos aqui o espanhol, o português. Aqui o português espanhol. Crecum-me a meter isto. Isto é igual ao que tengo. Perdón. Isto me está benito. E como é que vai dar aqui? Couture it espanhol. Sim, vamos derralo com este skim. Bem, que podemos poner aqui. Nas trompetas. Vamos cambiar aqui. Me gusta mais assim de rojo. Aqui o espelho normal ou digital. Vamos, deste laus queda o espelho normal ou digital. O digital está aqui. Se queda nesta posición. Aqui as matrículas. Pai gano. E aqui é o meu nome. E aqui é o meu nome. Temos esta. Temos esta. Temos esta. Temos esta. Não. Roja. Eu não tenho aqui adicionado. Aqui nos estribos não podemos fazer nada. Não tenho adicionado porque modos para poder jogar multiplayer e os subscritores não estejam aliando correndo mods. Simplesmente são todos os que pode jogar. Vamos ver. Aqui. Ah. A parte de arriba com ou sem. Colorão superior. Não queda mal. Não queda... Exclusivo. Pintado. Esta parte aqui podemos... Não. Quedamos só com exclusivo. Vamos ver o interior. O interior está muito bonito. Nada a ver. A nova geração. Esta é para a chapa. Está para o volante. Vamos por aqui. Da mesma color da carroceria. As bolas do volante. Prefiro aquela deste lado. Mas nem boia de bonheira porque cada pé. Aqui central só podemos meter alguns acessórios. Eu vou meter o espanhol. E aqui vou meter porque eu tenho aí o português. Aqui ponho nas gafas de sol. Aqui é o que eu comentei. O espelho. Se nós metemos o espelho normal. Quedamos sem o digital. O digital é este. Aqui igualmente. O espelho normal. O espelho digital. Vamos meter norma digital. Aqui não. Aqui já não citamos um espelho normal. Me gusta mucho os espelhos digitales. Andei há pouco tempo com Mercedes. O que não me gusta é o reflejo que hace no espelho. Não me gusta mucho o reflejo dos coches. Parece que também acende o sinal da Pruscia. Aqui podemos meter uma sanduíche. Um móvil. Vamos meter o gorro. Uma botelha d'água. Uma rivista para ler. Vamos olhar o shipping. O que podemos meter. Sei lá. Uma malécha. Vamos encontrar oまず nephew. Confirmar, lá vamos ver, caminar, para ver como é que é, que dá-me-nos. Vamos ver como é que é bonito, ah, que me gosto, confirmar, comprar, agora bem, para Burgos, acceptar, como estávamos em Burgos, cadávamos em Burgos, e aqui teremos um novo DAF XRE+, 530 cavalhos, simples e bonito, a saberes que o podeis encontrar em Burgos. Vamos agora a ser aqui uma viagemcita, me gostou, me gostou. Me gostou, também, nesta última versão. Deixa-me, arreglar aqui, ajustes de conforto. Para que tenhamos um ângulo de visión. Assim já teremos um ângulo de visión, mais uma rural. As câmaras, como veis, está esplendido. Quedam umas câmaras de visión, dá muchísimo ângulo. Ora bem, eu meti uma caja de 16 marchas. Um, dois, três, três, muito bem, sete, primeiro. E que isto tem potência. Já veis se há em mercado de trabalho, um trabalho rápido, mercado de transporte, aqui em Burgos. Burgos a Leão. 29 toneladas. Nada, é continuar. Continuar. Mas, então, a ser este trabalho rápido, aprovarmos aqui a novidade. Ui, que ele anda, que ele corre, ele corre. Que corre bem. Que corre bem. Tiene boa... Boa potência. Eu fiz uma viagem de grandes dimensiones e não deu para prová-lo assim tão a fundo. Vamos lá. Corre muito bem. Eu tenho limitado a 90 e já se vê a potência mesmo assim. Se não volava. Vamos ver o mapa quanto nos queda. Vai ser um serviço aí de terra abertida. Vamos lá. Uma sensação de realismo no volante. Olha o túnel. Como é que chama este túnel aqui em Burgos? Há 231 ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caminho Santiago. Ele que vai para León. Lá as Quintanilhas. Há 4 anos mais ou menos que não passo por aqui. As Quintanilhas. E lembrando que não se lembra. Não se lembra. E lembra. E lembra. E lembra. E lembra. E lembra. E lembra. Amora. E lembra. E lembra. E lembra. Ai, cuidado com os radados Agora temos que andar a 30 Nas poblaciones Não sei porque é que a camara não me afasta mais Queria ver o povo Está bem, está bem, com gosto Oi, estou em autobus, passamos A máquina não sei É uma John Deere Tivemos aí uma John Deere Quanto foi Portugal, vou ver se tragam um Gala de Barcelos Ai, agora já se sente mais as vibrações aqui no volante Ai, 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 ai Vista Spower Ai, não sei o caminho abaixo Agora vai, o que é que vamos carregar? O que é que vamos carregar? Onde é que está a máquina para levarmos? Ok, vamos Enter ou não chegámos a tempo, não chegámos a tempo, aqui os trabajos off que não tem que o mercado de trabalho que é transporte, miau, 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 miau só temos esta caleia, aqui onde estamos Sim, vamos só a ser até a salida aqui de corpos. Não vamos a ser aqui a viagem completa. Só quero provar a potência. Só quero provar a potência dele. Onde é que está a máquina? Uma catrapila. Espera então. Esta máquina que temos que carregar. Não, esta não. Não, esta não. Não, eu acho que era. Estou sendo mal. Espera, eu aqui, não, teria que, teria que trazer a minha própria plataforma, comprar remoldos. Teria que correr a minha própria plataforma. Está bom. Ajustar. Está bom. 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 Estes tipos. Confirmar. Comprar. Talhar de burgos. Talhar de burgos. Talhar de burgos. E como eu não quero viajar esta aqui da Calais. Essa é uma viagem muito grande. Nós despedimos então aqui. Oi. Estão aqui com o nosso tretaf. Também podemos fazer aqui uma viagem rápida. de burgos. Agora vamos. Confiar. E vamos acopular a plataforma. Já nos quedámos com o próximo capítulo. Então saluda então. Especial aí para os nossos subscritores. Muitas graças a todos. Muitas graças a todos. E agora podemos. Gestor de remolques. Gestor de remolques. Plataforma barra. O site. E como já teremos aqui em burgos. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está a extrapação? Estas a terremolques. Estas a terremolques. Onde? 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 Você vai alimentar? Olha lá. Olha lá. Agora já vamos ter mais trabalhos A Vargal Que bonito o conjunto Agora Mercado de trabalho Mercancias Javonés que teremos mais Mais mercancias Aqui em Burgos Com esta plataforma Entramos ao Porto Inglaterra Mas está rápida Outro ao Porto Burgos Santander Burgos Paladolid Burgos Pigo E se reparar Já te dá mais Dinheiro Pelo serviço Burgos Madri Bem, quedamos então aqui por hoje Um chau chau, bye bye a todos Esta próxima Graças, chau, fui Tchau, tchau E aí Obrigado.